E aí, clã, beleza? Aqui é o Igor, trazendo mais um videozinho do nosso querido Police Stories. Vamos continuar? Só arrumar aqui porque saiu da minha tela cheia, não sei porquê. Calma aí. Tela cheia. Aí, foi. Vamos lá continuar pra próxima missão? É Armazém Stoney Roberts. Vamos lá, instruções. Central, as denúncias do 211 sobre o Armadillo foram falsas, mas parece que vocês descobriram algo muito maior. Vão pro Armazém, que o suspeito falou sobre. Se tiverem sorte, chegarão antes do resto da gangue dele. Caso contrário, derrubem-os. Equipamento. Vamos lá. Como que eu uso o kit, mano? Na verdade, curativos, ataduras e remédios para coagulação sanguínea este kit. Deve ser o suficiente para curar qualquer ferimento recebido nas missões. Vou de Gazla. Acople isso com seu fuzil para ter uma mira mais firme quanto atira. Boa. Tem granada. Nele, a gente vai. Kit Gazla. Eu não consigo pôr alguns específicos, ó. Ah, tá. É esse aqui e esse aqui. Boa. Iniciar. Nós dois seguimos calados durante a maior parte do trajeto. Até o Armazém. Mas eu consegui ler a mente do John, como se fosse um livro aberto. Ele estava empolgado como uma criança, em véspera de Natal. Mal conseguia se conter. Eu gostava disso nele. O seu empenho, sua paixão, sua energia. Em momentos como esse, eu percebia que... Eu e ele nascemos para trabalhar com isso. Tudo parecia cair como uma luva. Reclam. Pessoal, vai deixar um likezinho aí se você curte esse game aqui, mano. Se você está curtindo. Inscreva no canal se for novo. E só bora, mano. Mano. Joguinho é legal, mas eu acho que não peguei o jeito ainda direito desse jogo, mano. Vamos lá. Como que faz meu negócio? F dá o chute, né? Tem que a gente dar os comandos, né? Vamos lá. Tá, naturalizamos um já. Boa, boa. Fecha aqui, fecha aqui. Segue, me segue. Aré de cobertura. Granada. Vamos abrir aqui. Para. No chão, no chão. Vem, 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 vem. Caraca. Não parou, não parou. Precisa que atirar. Vamos lá, clã. Vou carregar aqui. Tem um carinha ali. Vou acabar com você. Não, matou um civil, mano. Nossa, velho. Tinha que ter ido mais rápido. Caraca, mano. 閉ta a porta. Com licença. Caraca, mano. Achei que ia tomar um atiro agora. Abre a porta. Caraca, velho. Cobertura, cobertura. Boa, boa. Boa, Rick. Vamos lá. Nossa. Caraca, esse reflexo meu foi bom agora. Cobertura, cobertura. Caraca, mano. Caraca, cobertura. Caraca, cobertura. Vem, 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 vem. Peguei a arma desse cara, né? Peguei, peguei. Caraca, cobertura. Caraca, cobertura. Não está abrindo. No chão, no chão. Boa, boa. Evidência aqui. Caraca, mano. Não está tenso esse negócio. Tem que estar no chão já, né? Mano, aqui vai ser ruim, mano. Nossa, mano. Tomara que eu não morra aqui. Por favor. Ferrou aqui, nobre. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos jogar aqui na granada. Vê se vai que vai. Eu perdi pista? Evidência, quer dizer? Aqui. 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 Boa, boa. Fale em mim. Nice, clã. Missão concluída. Boa, mano. Pegamos tudo, mas não há evidência aqui. Caraca, mano. Boa, boa. Missão concluída. Peguei quanto? Se menos? Nossa, civismo mortais. Morreu um civil, né? Bônus de tempo. Não ganhei. Ah. Esses documentos dizem que os itens desse armazém são propriedades da... Stone Roberts. Uma das maiores fabricantes e distribuidoras de armas desse país. Eles fazem negócios com o FBI, a CIA, o Exército. Várias empresas privadas de segurança. Droga. Parece que a nossa delegacia utiliza alguns equipamentos deles. Sabe o que é estranho? Se esses documentos estiverem corretos, então... Há toneladas de explosivos aqui. Dê uma olhada nesse livro. Razão. Sistema explosivo controlado por tempo do tipo C4. Aqui é o suficiente para produzir talvez centenas de bombas. Por que eles precisarem... Por que eles precisarem... Mano, é bomba. É bomba. Eu atendo. Espere, espere. Deveríamos tentar rastrear essa ligação. Ótima ideia, Johnny. Deixe só eu pegar o aparelho de rastreamento. Ah, claro. Não estou com ele. Já que... Você sabe. Não estamos em um programa de televisão. Eu sabia. Não importa. Vou atender ao telefone. Ei. Já estamos quase chegando na casa do... Estanis Zenskin. Quê? Estanis Zenskin. Sei lá, velho. Vocês já terminaram de carregar as mercadorias? Eu... É... Sim. Terminamos. Espera aí. Carl? É você? É. É o Carl. Não está aparecendo a voz do Carl. Quem está falando? Barulhos abafados. A polícia? Merda! Merda. Eles desligaram. Bela atuação, Carl. Eles disseram alguma coisa? Sim. Algo sobre um tal de Staniszynski. Staniszynski? Kevin Staniszynski. Um jovem diretor de cinema. A estrela em ascensão do estúpido Brian Rose. E um cara que conhece muita gente. Gente perigosa. De qualquer jeito. Talvez eu sabia onde eles estão indo. Talvez eu saiba. Entre no carro. Acho que não temos muito tempo. Caraca, hein, clã? Houve equipamento desbloqueado. Spray de pimenta. Boa, boa. É isso aí, clã. Próximo episódio vai ser aí. Visitas indesejadas. Exidência do Staniszynski. Staniszynski, sei lá. Alguma coisa assim. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que tenham gostado. Vocês querem que eu continue aí com a sériezinha. Se for continuar, eu vou fazer dois episódios por vídeo, beleza? Então eu faço três e... Episódios não. Duas missões por vídeo, no caso, né? Aí eu faço a missão três e quatro aqui. Fechou? Então, dê likezinho no vídeo aí. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Nos vemos no próximo. Próximo vídeo aqui, clã. Obrigado a todos que acompanhou. Um abraço. Tamo junto, clã. É nóis. Falou!